Você Que disse que eu não seria capaz Meu bem, eu falo menos e mostro mais Não tenho culpa se você não sabe lidar O tiro é forte, amor Pega o colete que eu vou passar Dá licença, eu tenho muito amor pra dar Sai do meu caminho Que eu sou mais de uma Vivo pela noite Sigo a lua Eu quero ver você se entregar Eu tô por mim, não vou te esperar Eu tô na pista, se você não vem Eu vou passar por cima Eu sou livre sem voar Já sei por onde devo andar Eu tô na pista, se você não vem Eu vou passar por cima Você E eu nos entendemos por sinais Deixou em mim as tuas digitais Abre minha alma pra você poder me tocar Vem Vem Vem, pode sim Se deixa levar É pra se sentir Não dá tempo pra pensar Sai do meu caminho Sai do meu caminho Eu sou mais de uma Vem, pode sim Vem, pode sim Vem, pode sim Vem, pode sim Eu tô na pista, se você não vem Eu vou passar por cima Eu sou livre sem voar Já sei por onde devo andar Eu tô na pista Eu tô na pista, se você não vem Eu vou passar por cima Se você não vem Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Se você não vem, eu vou, vou passar